Gente, olha pra vocês verem, que gastura! Os coralzinhos grudados, tem gastura! Ai! O mar! O coral veio no frente, o que é? Uai, eu não sei, olha aí, gente, pra vocês verem. Olha! Olha, 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 olha o tanto! Olha o tanto, gente! Olha, gente, que lindo! Ah, do que você tirou, tadinho! É, o meu pai não pôs o bichinho, é que o bichinho tá aí dentro, pai! Olha, é fogueira, tá aí? É, não, é... Olha, gente! Olha! Vou fazer uma foto dela, né?